A Mata de Santa Tereza volta a ser alvo de discussão. Hoje a Fundação Florestal recebeu a empresa que pode executar o plano de recuperação da reserva. Mas nada ficou definido por enquanto. A reunião aconteceu na Estação Ecológica de Ribeirão Preto e contou com representantes da Fundação Florestal, CETESB, autoridades do município, especialistas da área e a empresa que pode executar o plano de recuperação da Mata de Santa Tereza. A imprensa não pôde acompanhar todo o encontro, apenas o início da conversa. O momento ainda está aberto para as empresas que têm que cumprir termos de compromisso de recuperação ambiental, que têm áreas a serem recuperadas. Nós estamos conversando com essas pessoas, com essas empresas, com os representantes dessas empresas, para poder então dar encaminhamento ao projeto de recuperação. O presidente da Comissão de Estudos da Câmara que acompanha o projeto está de olho no prazo da execução. Nós queremos urgência, a recuperação tem que ser muito rápida, nós não podemos esperar mais, já está chegando uma nova época de estiagem, nós temos que estar preocupados com essa situação. Ribeirão Preto tem um índice de vegetação muito abaixo do que a Organização Mundial da Saúde recomenda. Então é super importante para Ribeirão ter essa mata recuperada, quase metade dela foi perdida com incêndio, então é muito importante para as cidades remanescentes de vegetação sejam recuperadas. Ainda não ficou definido qual empresa vai executar o plano de recuperação da mata. Outras reuniões vão acontecer e vai depender do aval da CETESB e depois da aprovação final da estação florestal. A gente vai fazer isso com muita calma, com muita tranquilidade, para que seja um projeto muito bom. A mata de Santa Tereza tem 154 hectares e quase metade foi destruída pelo fogo. Foi uma tragédia que atingiu não só a vegetação, como também várias espécies da fauna. O incêndio de grande proporção durou dias e foi controlado graças ao trabalho dos bombeiros. A causa ainda é pesquisada. A expectativa é de que a reserva seja recuperada num prazo de seis anos. Gislene Lopes, para o Jornal da Clube. Nenhum responsável pela CETESB foi localizado para falar sobre o assunto. E aí